Fala aí pessoal do YouTube, beleza meus camaradas, tamo aí com mais um vídeo de... Do que galera? Overwatch galera, onde vamos defender o nosso ponto branco ali, o nosso ponto azul, caraca, não é ponto branco? Galera, é o seguinte, estamos aqui para defender e hoje estão jogando com Torbjorn, é isso mesmo o nome dele? O nome dele é bem da hora cara, e fora que ele é bem da hora né, vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui, a Centrigan, onde vai vir a Centrigan? Onde vai colocar? Vou colocar aqui cara, a Centrigan, vamos colocar aqui, é isso aí, vamos dar um talento nela aqui para ficar aqui bem nível 2 cara, nível hardcore, tá ligado? Nível 2 cara, vamos lá, vamos pegar nossa arma aqui, vamos esperar, defendendo o objetivo, cadê os cara? Cadê os cara? Cadê? Tá vindo ali velho, tá vindo ali, tá vindo ali, ou tá vindo ali, ah tá vindo ali cara, vamos lá, vamos lá, vamos defender essa bagaceira, ali, ali, ali Corre metraco, corre velho, corre, vamos lá, vamos lá, cara velho, vai, vamos dar tiro, opa, 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 ae mano, defendemos aí o bagulho aí velho, vamos aqui, vamos aqui, aqui é questão de sucesso, vamos dar aquela ruxada por aqui, que o bagulho é louco para vocês, é lento e vamos lá, Torbjorn, é isso galera? Eu quero que vocês corrijam o nome do tio, ui, opa, opa, ae tio, não, não, ai, ai, corre, corre, ah não, não deu tempo, acertou o furingo, acertou o furingo, mas também olha o tamanho da pistola do cara, que não acertado no furingo do tio metraco, caraca velho, vamos lá, vamos tentar fazer alguma, cara, o que que é aquilo velho? Olha que louco, mano, aqui ó, para fazer o chroma, chroma key, chroma key, até aqui no jogo o pessoal faz vídeo, cara, vocês viram, né, mais oferecimento das organizações da galera, cara, vamos lá, vamos fazer alguma coisa que o processo é louco, o bagulho é lento, vamos lá, vamos pegar, cara, eu vou colocar aqui, vai, coloca aí, coloca aí, coloca aí, vai. Aí, mano, aí, mano, aí, mano, vai, mete bala, mete bala, vai, Joe, vai, tiozão, vamos dar uma martelada aí, vamos consertar o bagulho, conserta aí. Vai, mano, vira nível 2, aê, virou nível 2, o bagulho ficou louco, velho, mete bala aí, vamos defender, cadê o bagulho? Eliminei, o bagulho foi louco, velho, acabei de eliminar a minha imuna aqui, cara. Que isso, cara, o cara, o cara colocou um bagulho ali que eu não gostei, velho, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, opa, ô, cê é louco, velho, vamos lá. O que que ele faz, cara, com esse bagulho aí? Ele, tipo, fica meio poderoso, meio... Ah, mano, morri! Morri pra menininha ali, a menininha foi violenta, cara, dá uma olhada. Ela tirou a arma, sacou a arma, foi, meteu bala, meteu bala, meteu bala, tentou destruir a minha torreta e conseguiu, cara. Olha lá, destruiu a minha torreta, velho. Agora que eu tava achando bonitinho, velho, minha torreta, eu tô indo no ponto certo, galera. Vamos defender. Cara, ponto P, como é que é? Olha lá, o bagulho tá andando, velho, tá andando, eu não tô gostando. Eu vou colocar... Caraca, velho. Caraca, eu vou colocar a torreta aqui. Que isso? Ah, louco! Ô, irmão! Cara, deixa eu reformular o que que eu tenho que fazer, tá ligado? Deixa eu reformular o que eu tenho que fazer, cara. Vamos lá, vamos lá, mano. A galera tá... Cara, como é que eu faço pra ver informações do personagem, cara? Eu preciso somente ver isso. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, que o bagulho é louco, o processo é lento, eu não tô nem esquentando a cabeça. Cara, eu vou colocar a torreta aqui, cara. Cadê? Como é que eu coloco a torreta? Aí. Vamos deixar nível 2. Level 2, level 2, Harlicore. Aê, ficou monstruosa. Vamos lá, agora a gente vai por aqui, ó, que aqui é questão de sucesso, tá ligado? Aqui é questão de sucesso. Vamos ver qual é que é. Vamos pegar os caras aqui na surdina, velho. Na surdina, na regaçadina. Vamos lá, ó. Cara, eu tô morrendo. Olha essa coisa linda, velho. Vocês viram ali, né? Nossa, velho, a mulherzinha veio que veio babando, cara. Ela veio em cima que veio louca. Cara, eu vou... Eu vou trocar. Quem que é o cara que eu tava querendo jogar, cara? Eu tava querendo jogar com outro cara diferente. Não, vamos continuar, cara. Vamos dar continuidade. O gameplay é com ele, vamos continuar com ele. Vamos ver se a gente matou alguém. Matamos três e morremos quatro, velho. Olha o cara de patins, velho. Muito rápido, muito rápido mesmo. Cara, que isso? Vamos colocar aqui. Sai, me troca. Sai! Ah, mano, não deu nem tempo, velho. A hora que eu tentei sair fora, os caras... Mano, vai ser uma lavada. Vai ser coisa linda. Mas a gente tá aí, ó. Caramba, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. O que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Parei no cinema, cara. Temos até um cinema aqui. E os caras tão avançando, velho. Já estão chegando no ponto onde, basicamente, não tem muito o que fazer. Mas, mano... Cara, é... É pegar o jeito... Tá ligado? É pegar... Cadê? 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 Cadê os bichos? Vamos lá, vamos lá. Peguei pelas costas, velho. Ah, não, mano. Que isso? Ah, mano. Nós não vamos ganhar, não. Ah, lá, velho. O cara veio pelas costas. Dá uma olhada aí como é que foi. Câmera da morte, cara. Olha só. Eu fiquei preso. O cara veio e deu uma safuiada no pé da orelha. Que eu fiquei louquinho, velho. Eu nem nega. Mas vamos lá, velho. Vamos terminar a partida aí. Cara, vamos perder? Perdemos, perdemos. Coisa linda. Coisa linda. Não deu nem nega, cara. Derrota, derrota. Eminente. Não teve nem jeito. Mas, cara, valeu a pena. Estamos aprendendo a jogar overwatch, cara. Olha lá. Tem neguinho saindo, cara. Olha lá a jogada da partida. A menina tá de bombeiro, velho. É isso mesmo? Olha lá, cara. O que ela faz? Ela congela? É isso mesmo? Olha lá. Ela joga um bagulho de gelo. Bem louco, galera. Bem louco. Empolgante. Matou pra caramba, velho. Como é que pode um bagulho desse? Mas, galera, sabe aquele likezinho que você consegue dar pra gente? Então, mete o dedo no like. Dá aquela divulgada pra gente. Tamo junto. Metália Gamer com mais um vídeo de overwatch pra vocês. Tchau.